Tu acha que tu tá executando os algoritmos na melhor forma, na mais alta profissionalidade? Tu pode tá errado, meu filho! Por isso, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar os 5 finger tricks avançados que tu precisa saber pra virar pro no cubo mágico. Tem duas coisas assim que matam, destroem teu tempo durante uma solve. Uma delas é rotacionar excessivamente e a outra é fazer regripes. Pra diminuir a quantidade de reposicionadas na mão que tu faz pra executar algo, é que existem os finger tricks. E só pra deixar claro, bem explicadinho mesmo, finger tricks vem do inglês e significa truques dos dedos. Dedos com truques. É com bons finger tricks que você consegue executar os algoritmos de uma forma mais limpa, rápida e sem regripes. E não vai achando que é só executar o algoritmo que o Félix Zendegs usa, fazendo de qualquer jeito mesmo, que tu vai tá certo, viu? Se tu executar o algoritmo como um leso, sem os finger tricks corretos, só vai acabar com a tua eficiência e piorar o seu tempo. Pra tua sorte, como eu sou um cara bem legal, é, sério, eu sou muito bacana. Eu já fiz um vídeo de finger tricks aqui no canal, onde eu mostro desde os mais básicos até os mais avançados. Depois dá uma conferida lá se quiser, o link tá aqui na descrição. Nesse vídeo aqui, esse que tu tá vendo mesmo, eu vou mostrar só os mais hardcore, a nata dos finger tricks no 3x3. Nata dos finger tricks? Isso pareceu muito estranho. Eu vou te mostrar só os finger tricks bem avançadões mesmo, beleza? O primeiro é um finger trick de U com a mão toda. A gente sabe que o U é esse movimento, certo? Mas tem um jeito de fazer ele em alguns determinados algoritmos, não são todos, mas só alguns, onde a gente usa a mão toda pra fazer. Vou te mostrar um exemplo aqui, ó. Repara bem como eu vou fazer. Olha aqui, esse movimento, ó. Tenho que fazer um U agora. E eu vou levar ele com a minha mão toda, cara. Porque a minha mão aqui na posição que tá, favorece esse movimento de U, certo? Então fazer esse movimento aqui é algo que pode te favorecer, pode ser muito útil em algumas situações, como essa das Gs que eu falei agora. Outros casos bem tops, onde tu usa isso, que otimiza muito a tua execução de algoritmos, é esse caso aqui. Olha só como eu vou fazer. Faço um movimento aqui de RW' e logo depois já tenho um movimento aqui de U com a mão toda. E aí depois eu executo o algoritmo. Esse algoritmo e o inverso dele, que é esse aqui, eles dois dependem desse movimento de U. Eles têm esse movimento de U com a mão toda, desse jeito aqui, ó. Saca só. Beleza? Então trabalha esse movimento aqui que tem algumas situações onde é bem legal tu usar. O segundo finger trick que eu te desafio a saber qual é, só pelo nome que eu inventei aqui pra mostrar. U2 estendido com um dedo só. Cara, duvido tu sacar que movimento é esse, só por essa nomenclatura aí que eu inventei. Esse é um jeito diferente de fazer o movimento de U2 com um dedo só. Normalmente com o indicador, né, tu faz o U normal. Só que nesse movimento tu vai fazer o U normal e depois não parar por aí. Tu vai estender ele um pouco, completando o U2. U2 fica desse jeito aqui e faz com as duas mãos. As situações onde esse finger trick é usado são mais raras. Geralmente limitadas a parte do AUF, que é aquele movimento final de alinhamento aqui pra te terminar, finalizar o cubo. E quando tu não tem mecanismos pra fazer um U2 tradicional aqui com esses dedos, quando eles estão numa posição, por exemplo, nesse caso aqui, ó. Vou finalizar minha PLL. Os meus dedos aqui, esse dedo aqui que seria pra fazer o U2 com essa mão, ele tá ocupado aqui segurando o cubo e esse aqui não tá numa posição bem bacana. Ele vai terminar assim, ó, desse jeito. Então, eu não tenho outra alternativa aqui se não usar esse movimento, ó. Finalizo o algoritmo e já faço um U2 de AUF, desse jeito aqui. Bora fazer mais uma vez aqui só pra ficar mais claro. Nesse movimento aqui, nesse algoritmo, tem um AUF de U2, que eu vou fazer, ó, desse jeito aqui. Bem estiloso esse movimento, né? Esse finger trick eu uso principalmente nas PLLG. Fica a dica aí, se fosse tu, pegava um caderno e anotava isso aí, que eu tô te dando a real aqui. F e F' com o indicador. Esse finger trick aqui de F e esse de F' eles são tão usados que eles deveriam estar assim na categoria de básico. Só não tão mesmo porque é uma bosta pra fazer esses finger tricks. E repara que não é um finger trick de F e F' normal, com a mão nessa posição aqui, ó. Esse aqui é de boa, cara. Faz assim o F, faz o F'. Eu tô falando de um finger trick onde tu segura o cubo com esse grip padrão, que é chamado também de home grip. Mas aí um conhecimento cubístico pra ir, uma palavra, um termo legal pra te saber, certo? Então tu faz o movimento desse jeito aqui, ó. Como se tu estivesse segurando o cubo normal e faz assim o finger trick, certo? Sem ter que fazer re-grip. Esse finger trick vale muito a pena porque tira a necessidade de tu fazer, ó, esse re-grip aqui só pra fazer os movimentos de F. Logo, isso melhora a tua eficiência. Mas um problema comum de quem faz esse finger trick e ainda não tem a manha é acabar indo fazer aqui e acaba mexendo na camada, no meio também, essa camada bem aqui. Isso pode ser resolvido bem tranquilamente, deixando o dedo mindinho bem aqui embaixo. Pode ser esse aqui, pode ser da mão esquerda também. E não precisa ficar necessariamente bem aqui, totalmente em cima da camada do meio, certo? Ele tem que ficar só, ó, encostando pra dar uma travadinha. Fazendo isso, pode ter certeza que tu não vai ter problema com essa camada. Com a mão esquerda eu faço assim, ó, bem tranquilo também, certo? Dou uma travada. O dedo que tu vai usar bem aqui embaixo pra travar vai depender muito da situação. Testa aí, eu faço isso de uma forma meio que automática. E com o tempo tu vai fazer também. Algumas situações onde esse movimento pode ser utilizado são F2L, OLL, PLL. Ou seja, todas as etapas. Só aprende esse finger trick que você vai se dar bem, sério. Aprende aí. Olha, eu queria muito ter visto um vídeo como esse quando eu tava aprendendo, sério. Ia me ajudar demais. Se eu tô conseguindo te ajudar evoluindo como mágico, deixa um like aí, pô, não custa nada. Também se inscreve no canal pra fortalecer o trabalho, valeu? R2 God. O movimento de R2 é um dos primeiros finger tricks que você aprende. É algo tão simples assim que chega a ser até intuitivo. Não fazer assim. Apesar que ainda tem bastante gente que faz, né? Não façam assim, galera. Ó, beleza? Normalmente, o grip usado pra gente fazer, o R2, é este aqui. Tá bom? E faz esse movimento dessa maneira. Mas tem um jeito muito útil de evitar esse re-grip inicial que a gente tem que fazer pra executar o R2. Com o grip padrão aqui, o home grip, fazemos esse movimento inicial, como se fosse um R normal, e depois é como se tua mão parasse. Tu competa aqui, ó, com esses dedos de baixo, ó, dessa maneira. Tá bom? Então, ó, desse jeito. Certo? Tu não pega desse jeito, inicia assim, e ó. Treina aí que com o tempo vai ficando algo bem natural. Não é sempre que tu vai usar esse finger trick, mas ele é muito útil em situações onde não tem necessidade de re-gripar pra resolver o algoritmo de uma forma tradicional. Como é este caso aqui. Você economiza um re-gripe só de iniciar o algoritmo de um jeito diferente. Olha só. Normalmente, a galera faz o re-gripe assim, ó, pra poder resolver o algoritmo. Mas, na real, não tem a mínima necessidade de tu fazer um re-gripe pra resolver o algoritmo da mesma forma, ó. Com esse grip padrão aqui, faz ele, ó. O resto do algoritmo não tem re-gripe. Então, tu faz de uma forma bem mais eficiente e fluida. Esse finger trick aqui, de U' e de U dessa forma, é utilizado em grande parte dos algoritmos de cubo mágico. Pelo menos uma vez, é muito provável que tu vai usar ele bastante. Se um cubista não utiliza esse tipo de movimento, com certeza não tá executando os algoritmos da melhor forma. Falei só a verdade. Fazer U ou U' dessa maneira aqui é quase obrigatório em alguns algoritmos, porque ajuda a dar fluidez na execução. Então, se tu não faz, simplesmente não tá executando aquilo direito. Sério. Ou, pelo menos, não tá fazendo na melhor velocidade, na velocidade máxima possível. E esse finger trick aqui é muito, muito útil em AOFs também. Um exemplo de aplicação desse finger trick é esta PLL, certo? Esse movimento inicial aqui, de U, eu faço dessa maneira, usando esse finger trick, tá bom? Poderia até fazer sem. Olha só, sem ficaria desse jeito aqui. Dá até pra fazer rápido, mas fica sobrecarregada a minha mão direita. Não flui da mesma forma do que eu fazer simplesmente assim. Vê que eu dou um certo descanso pra minha mão direita e ela se prepara melhor pra fazer os próximos movimentos. Então, esse movimento aqui, no início desse algoritmo, é essencial pra deixar ele mais fluido. Isso funciona da mesma forma pra outros algoritmos também. Nesse caso aqui de OLL, por exemplo, eu preciso fazer esse finger trick pra executar o linha, certo? Poderia fazer até com essa mão aqui. Não tenho muita habilidade com ela, mas eu acho que ela ficaria sobrecarregada. Ou então faria assim, sabe? Não ficaria legal. Agora, fazendo dessa maneira aqui, com esse finger trick, olha só como tudo fica mais fluido. Parece que tudo fica certo, sabe? E olha aí alguns exemplos de aplicação desse finger trick nos AOF só pra completar. Algumas pessoas gostam, preferem de fazer em vez desses movimentos aqui, esse movimento aqui, ó. Começando com o indicador na frente, certo? Aplicado em alguns exemplos que já vimos, fica assim. Sinceramente, eu prefiro fazer desse jeito aqui porque se aplica a mais situações. Mas testa aí na tua casa, vê o que tu prefere, beleza? Fala sério, esse vídeo aqui foi aulas, né? Se tu curtiu, já deixa um like maroto pra fortalecer e também se inscreve no canal pra acompanhar quando eu lançar mais vídeos como esse. Meu nome é Adel Fonseca, esse é o canal O Cubo e até o próximo vídeo.